Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Aqui é a professora Rosevânia, eu desejo que vocês estejam na maior paz, curtindo a maior felicidade e que estejam buscando cada vez mais estudar para melhorar essa vida intelectual de vocês. Bom, como vocês sabem, eu sou professora de Geografia, eu sou professora da Rede Municipal de Educação, eu sou professora do João Marinho Falcão, eu estou dando hoje a nossa aula 23 e ela já é a segunda parte de uma outra aula que nós já tivemos sobre esse mesmo assunto. E é interessante que vocês estudem essas duas aulas para ter o conhecimento completinho. Vou fazer minha autodescrição para vocês. Eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos vermelho, eu estou usando uma blusa marronzinha clara, um jaleco branco. Atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também o logo da Secretaria de Educação do município. Vamos lá, nossa aula de Geografia de hoje, a nossa aula, como eu já falei, que é a segunda parte de uma outra aula que a gente já tinha. Mas que aula será essa? Que tema será esse? Como eu disse, a continuidade, nós vamos falar sobre a região Amazônia. Isso mesmo, vocês lembram lá da orientação que eu dei na primeira aula, na primeira parte, falando sobre essa região, que ela faz parte daquela divisão de Pedro Pinschegger, que ele divide o Brasil em três partes e a primeira parte ele não chama de região norte, como a gente chama lá na oficial, ele chama de Amazônia. Então, isso vocês já sabem, porque já assistiram a primeira parte, então vamos lá. Para a gente começar, já que a gente está falando da Amazônia, a gente tem muitos povos indígenas lá e a gente também tem uma série de lendas referente à Amazônia. Então, para dar esse toque mais leve à aula de hoje, nós vamos começar com um videozinho sobre a lenda da Vitória Regia. Espero que vocês gostem. Naya era uma jovem índia, bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo, mas ela desprezava todos, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite, que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras, e por vezes escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Naya sonhava com o dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Naya passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois nada fazia além de esperar ser arrebatada pela deusa Jaci. Certo dia, Naya, que esperava a lua surgir, percebe que Jaci desta vez apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Naya não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas, na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Naya, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jaci se comoveu ao saber da morte de Naya. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Naya podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jaci criou a Vitória Régia, a flor, que somente à noite se abre em todo o seu esplendor para dançar com a lua. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da lenda falando sobre essa flor maravilhosa que tem. E que é tão representativa na região da Amazônia, que a Vitória Régia se abre somente no turno da noite, como vocês viram na lenda. E tem também aquela questão que ela fica tipo uma bandejinha sobre o espelho d'água. Ela chama muito a atenção o fato daquela flor ali. E essa historinha, a história da Vitória Régia, serviu para abrir um assunto que nós vamos falar sobre os aspectos culturais. Assim como a lenda da Vitória Régia, que é uma lenda indígena, existem várias outras lendas na região da Amazônia. A gente tem a do Bouto, a gente tem a do Guaraná, tem uma série de lendas lá. Então esses aspectos culturais, eles estão muito ligados também aos aspectos naturais da região. E aí vocês vão pegando todas essas lendas que a gente está acostumado a ler, principalmente na educação infantil, e você vai ver que a maioria delas estão ligadas também a alguma história lá da Amazônia. Mas na região da Amazônia, muitas das coisas que tem lá, que levam o nome, a história, tudo está ligado aos aspectos naturais. Aqui, cada regiãozinha tem um elementozinho, como a questão das tribos indígenas, o lobo-guará, as araras, o guaraná, os botos, o boi, as cobras. A gente tem vários filmes que falam das cobras da Amazônia, inclusive o filme Anaconda leva em consideração também essa cobra e tem uma série de histórias envolvendo ela. Então a presença indígena ainda é muito forte nessa região e isso faz com que a região cultive várias lendas e festas de origem indígena. São várias que quem já foi nessa região pode presenciar. Também carrega alguns elementos de outros estados, já que no passado houve uma grande migração gaúcha, paulista e até europeus e africanos. Então isso é uma coisa que serve para desmistificar, porque normalmente quando a gente fala da Amazônia todo mundo só pensa do povo de lá mesmo e dos povos indígenas. Na maioria das vezes o pessoal pensa que a Amazônia só tem índio. Só que o processo de miscigenação do nosso país, essa mistura dos vários povos que tiveram e todos esses ciclos de desenvolvimento, principalmente no período das drogas do sertão, que era o auge que tinha aí do ciclo econômico, do período dos ciclos econômicos, que nós também já falamos sobre isso em outras aulas, e que foram várias pessoas tentar a vida aí nessa região, principalmente o pessoal da região sudeste, o pessoal da região sul e também os negros africanos, que foram levados para lá, alguns até para o trabalho escravo também, a maioria para o trabalho escravo. E aí essa junção do branco, do negro, do índio também ocorreu aí nessa região. E a gente tem até hoje alguns espaços quilombolas, as festas elas são muito ligadas às tradições indígenas, então é muito forte essa parte cultural aí, né, da mistura desses povos. A gente tem um festival de Parintins, realizado todos os anos no último final de semana de junho na cidade de Parintins, em uma zona, se não fosse, né, o coronavírus, esse ano, né, tinha tido aí recentemente, né, que a gente ainda está em julho, esse festival, que é essa festa, né, de bois, onde tem o boi garantido, né, e aí você vai perceber que essa região aí, eles têm essa rivalidade, né, entre eles, não a rivalidade de briga, mas essa rivalidade entre as festas, né, que, essas festas de bois, que eles acabam fazendo um festival bem bonito, que parecem os nossos carnaval aqui, né, com fantasias, com danças, com tudo, né. Então, vamos lá. E aí, esses povos, né, bora dar uma detalhada nele, embora não tão conhecidos como os povos indígenas e os seringueiros, né, que é, aquelas pessoas que vivem, né, de tirar o látex, né, lá nas seringueiras, que é aquele, né, leite branco que faz o suco, né, na casquinha das árvores e eles retiram isso, né, para a fabricação da borracha. Há também outras populações tradicionais, né, nos meandros desse bioma, né, do bioma da Amazônia, como os quilombolas, como eu falei para vocês, que também teve o processo de escravidão aí, e aí os povos remanescentes, né, os africanos, eles formaram esses espaços quilombolas, os ribeirinhos, né, que são essas populações que vivem, né, na margem dos rios, os pescadores e pescadores artesanais, os agricultores familiares, os piaçabeiros, que são aqueles que, né, retiram a piaçava para fazer essas vassouras mesmo, né, de piaçava que a gente tem, os peconheiros, o que será, né, que são, o que será que esses peconheiros fazem, né, são os catadores de açaí, né, todo mundo acha uma delícia, né, a maioria das pessoas acha uma delícia, né, o açaí, entre outros. Então, esses são povos não tão conhecidos, assim, da Amazônia, porque a gente fala dos outros, né, mas a gente não cita muito essa questão dessa população, a gente fala mais dos povos indígenas e a população de modo geral, mas alguns deles aí, eles são povos considerados, assim, né, povos tradicionais da região da Amazônia, não só os povos, mas também as atividades que eles desenvolvem. Algumas estão até ameaçadas por conta, né, do próprio processo do agronegócio, né, da agricultura, da pecuária que está se instalando lá com tudo, principalmente as populações indígenas que estão vendo parte de suas terras lá, né, serem invadidas ou até mesmo sendo redivididas com novas leis que têm ocorrido aí, justamente para a extração de madeiras ou para a criação de animais ou para a agricultura ou até mesmo para parques industriais. Então, a situação deles está muito difícil, ainda tem esse momento, né, infelizmente da Covid que também acaba prejudicando muito mais, né, a situação deles. Bom, dentro disso, né, aí vamos pensar um pouco, né, sobre essa densidade demográfica. Como é que é mesmo? O que é a densidade demográfica? É a distribuição da população pelo espaço. Então, logo analisando isso, a gente percebe que a gente está vivendo áreas de vazios demográficos, né, a gente tem áreas que não tem muita gente. E o lugarzinho que tem os pontinhos representando as cidades mesmo, esses pequenininhos, estão próximos dessas linhas que vocês estão vendo aqui. O que será essas linhas? São rios. Então, as populações, elas vivem muito próximo dos rios, essas populações iberinhas, e a gente tem algumas, né, manchas urbanas, assim, que chama bastante a atenção, como o próprio exemplo, né, de Manaus, de Belém. Então, são cidades que têm, né, um certo desenvolvimentozinho maior, mas a densidade demográfica aqui é pouca. Então, vive-se um espaço quase que praticamente de vazio demográfico, ou seja, não há muito habitante por quilômetros quadrados. E a gente percebe também que a maioria das vias, elas são também, são os rios que são utilizados como vias principais. E isso já dificulta um pouco também a ocupação do espaço, uma vez que a infraestrutura, né, do ir e vir não é tão atuante aí. E outro fator que ajuda também ter esse vazio demográfico, que é o principal de todos, é a presença da floresta amazônica, que ela ainda é uma das florestas, apesar de todo o processo de desmatamento e de queimadas, ainda é uma das florestas, né, mais preservadas que a gente tem aqui no nosso país. Então, essa floresta, ela dificulta também a ocupação desse espaço e aí vai favorecer uma baixa densidade demográfica. Bom, gente, outra coisa que a gente deve, né, prestar atenção são os indicadores econômicos. Eu separei aqui, né, alguns indicadores, a exemplo, né, das taxas de analfabetismo, né, grau de escolaridade. E a gente vai perceber que nessa região aí, a gente percebe que o analfabetismo e o analfabetismo funcional, eles são, né, bastante altos. Vocês, quando a gente compara com a Amazônia Legal, também, né, permanece isso. Até a questão, né, do Brasil, também a gente tem essa questão de que a gente tem um número de analfabetos considerados ainda, né, uma vez que a educação, ela é um fator importante para o desenvolvimento do país. E aí a gente tem a taxa de analfabetismo alto e ainda os que conseguem, né, se formar, que são os analfabetos, né, funcionais, eles também são considerados altos, ou seja, eles conseguem concluir, mas não têm uma formação específica ou não são bem habilitados para poder desenvolver as determinadas tipos de atividades, determinados atividades que a gente tem aí na região. E a gente percebe que ela é alta, principalmente, né, aqui nessa parte, né, do Maranhão, onde a gente pega esse fator, né, o mais elevado aí. Então, é uma situação que precisa ser revista, uma vez que o grau de empobrecimento da população da região da Amazônia, ele é bastante observado, né, o índice é elevado comparado com as outras regiões até. Aqui também, coloquei aqui um mapinha para vocês aqui do lado, né, chamando a atenção da saúde, que recentemente estava na TV, né, por conta do Covid, e que pelo fato de ser a região que está, né, no meio a essa floresta, tem a dificuldade de acesso a hospitais, a postos de saúde, porque muita, muita das localidades ali, os médicos, eles vão em um determinado momento no mês ou a cada 15 dias, então não tem aquela regularidade, as pessoas para ter um acesso à saúde mesmo, tem que se deslocar muito, e às vezes até via barco, não tem uma estrada, às vezes não tem um transporte específico, então a saúde é um outro indicador que a gente percebe que tem muitos problemas, justamente pelo fato das populações também, como eu mostrei anteriormente, elas estarem localizadas em locais bastante distantes por conta do vazio demográfico, então essa falta de hospitais próximos, falta de postos de saúde próximo, faz com que muitas pessoas, elas se tratem mesmo com características da região, com chás, com as beberagens, e aí às vezes existem determinados tipos de doenças que não são curadas, né, com esse tipo de tratamento, aí há também um número de óbitos um pouco elevado, e tem a questão também que às vezes a doença, ela acaba piorando, né, sai daquele grau mais fácil de ser curado, para um grau mais difícil, que vai exigir mais tratamento, vai exigir mais internamento, então vocês percebam que o próprio fato das pessoas não serem bem instruídas, de não ter uma educação atuante, interfere também até na hora das escolhas de que vai, né, fazer com relação até aos problemas de saúde, e aí essa questão aqui, né, um ligado no outro, já gera desemprego, já gera baixa renda, já gera uma série de situações difíceis até de serem sanadas pela falta dessa base aqui, que é uma qualificação desse trabalhador para engajar, né, nesse novo mercado de trabalho. Outro indicador que foi separado aqui, são a questão, né, da proporção de domicílios, que possui renda per capita inferior a 5,5 dólares por dia, né, aí a gente vai perceber que quando a gente observa quais são a maioria, né, das pessoas dos domicílios, onde é que estão a maioria desses domicílios, que as pessoas vivem com essa renda per capita inferior, a gente percebe que todos os estados aqui, né, dos maiores, eles estão na região, né, ele vai de Tocantins com 32,7 até o Maranhão, que na realidade, só para chamar atenção, né, vocês podem estar confundindo aí com a outra divisão, que o Maranhão, ele pertence à região Nordeste, só que quando a gente faz essa divisão de Pedro Pinchas, metade do Maranhão pertence à região Nordeste, a outra metade pertence à região da Amazônia, então a gente está falando do Maranhão, essa parte que pertence à região da Amazônia, porque eu já falei em outras aulas, que essa divisão de, né, das macro-regiões, elas não seguem o limite dos estados, né, elas levam em considerações as características econômicas, as características sociais e as características físicas, e a gente tem esse pedaço no Maranhão, que ainda é floresta amazônica, então ela entra nessa região da Amazônia, e aí o Maranhão, ele está aqui liderando com mais da metade, né, dos domicílios, eles vivem sem isso, é inferior a isso, então, a pobreza, né, essa concentração de renda que existe no nosso país, faz com que a maioria dessas populações, elas sejam pobres e não tenham acesso a boa parte desse desenvolvimento, né, que precisa como alimentação, educação, moradia, tudo isso já vai ficando um pouco mais, digamos assim, difícil, e a população vai enfrentando dificuldade, principalmente numa região que a infraestrutura ainda não é bem instalada, e, né, ainda bem que não é, porque o principal lá é preservar mesmo, né, a floresta, e aí a gente pega, né, Maranhão, Amazonas, o Acre, o Pará, o Amapá, e o Tocantins, né, ainda vem Roraima, Rondônia, tudo isso aqui faz parte dessa região, e a gente percebe o que está em situação melhor ainda, é o Mato Grosso, mas o pior é o Maranhão, então, é uma escadinha quase que praticamente dos estados que pertencem à Amazônia, então, essa questão dos domicílios aí, né, ou seja, de pessoas que vivem com uma renda, né, pequena, infelizmente, é muito grande, e essa região, ela lidera no país esses índices, né, esse recorde aí da população com a menor quantidade de renda per capita. Bom, aí a gente fala de modelo de desenvolvimento na Amazônia, a primeira coisa que acontece é abrir aquele alerta, né, desenvolvimento na Amazônia, a ideia não é preservar a Amazônia para a Rose, como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento lá, preservando a Amazônia? Pois é, boa parte desse desenvolvimento que existe lá, infelizmente, trata-se sim de questão que acaba poluindo o rio, que acaba desmatando, acaba queimando, acaba dando, né, uma acidificação no solo, infelizmente, tem acontecido esse. O Polo Amazônia, né, foi um dos primeiros projetos que colocou aqui 15 áreas, né, de desenvolvimento, que segundo o governo da época, né, em 1975, vocês estão vendo aí, ele colocou como áreas que pudessem ser utilizadas para agricultura, para pecuário, até mesmo para mineração, né, abriu essas áreas, o próprio governo deu oportunidade de abertura dessas áreas para que tivesse esse desenvolvimento aí, e aí levou, né, o próprio projeto, né, do Radam Brasil, aquela situação toda de mapeamento e tal, mas só que, na realidade, abriu uma grande brecha para que as pessoas, já que não teve essa fiscalização assim, que as pessoas explorassem mais do que os próprios espaços que já estavam previstos. É claro que os ambientalistas e que os estudiosos, de modo geral, criticaram esse projeto, uma vez que a floresta, ela deve continuar sendo floresta por uma série de questões que a gente já vê estudando aí ao longo do tempo, principalmente com relação ao clima, né, mas houve esse projeto aí, e aí o fato de não ter essa fiscalização, ou até mesmo de não ter a infraestrutura, boa parte deles não desenvolveu tanto, e o que desenvolveu ainda acabou invadindo outros terrenos, né. Esse projeto aqui, a Amazônia, ele é o mais atual, né, inclusive do governo, da agora, né, é representado, quem está à frente desse projeto é o nosso vice-presidente, né, Morão, e ele leva em consideração um desenvolvimento ligado à ciência e à tecnologia aí nessa região, mas, na realidade, para se instalar todo esse projeto, mais uma vez, precisa desmatar grandes áreas para poder ser utilizado isso, embora o objetivo do projeto diga que não envolve processo, né, de degradação da própria floresta, mas, é, para se instalar alguma coisa aí, precisa retirar, né, as florestas, a floresta do local onde já tem, né, o outro é a Grande Carajás, que, é, digamos assim, para a exploração mineral, né, que são vários minerais que podem ser retirados aí, como o ouro, a bauxita, a cassiterita, né, uma série de minerais que são retirados dessa região, é considerado, né, o espaço mais rico de minerais que a gente tem, e esse projeto, ele explora grandes áreas e, infelizmente, também tem, está envolvido com algumas questões ambientais, é, tem a questão, né, do próprio espaço indígena, é uma série de coisas, assim, de complicaçõezinhas nesse modelo de desenvolvimento, então, quando fala de desenvolvimento da Amazônia, a gente realmente está falando de situações na qual os povos indígenas, a população ribeirinha, eles vão sofrer, até porque projetos de minerais, a gente já percebe que vai ter, exatamente, contaminação de solo, contaminação de rio, retirada de vegetação, e é um espaço bastante significativo, pelo fato, né, onde ele está localizado, então, precisa ter todo um cuidado, que a gente sabe que boa parte dessas empresas, elas se preocupam mesmo com a questão do lucro, e é fruto de várias críticas que vêm recebendo esse projeto, mas, ainda assim, né, tem a liberação do governo federal, pouca coisa pode se fazer referente a isso, e, consequentemente, ele está instalado, e é um dos, né, dos que ficam até hoje, justamente pelo fato da exploração de minerais, e eles ainda, né, ainda tem muito o que explorar. Outra forma de, né, de atividade econômica, né, do desenvolvimento econômico usando essa área, é o ecoturismo, talvez de todos esses, né, seja a melhor opção para a exploração da Amazônia, é você trabalhar as atividades econômicas e preservar, ou seja, é um desenvolvimento sustentável aí, né, porque não tem nenhum tipo de agressão, os recursos, eles estão aí, tem todo um protocolo para essas pessoas irem, então, turismo ecológico, atividade em que se explora a riqueza natural de um local sem prejudicá-la, e é bastante feito, principalmente na Amazônia, aí vocês estão vendo que tem algumas trilhas, né, tem alguns passeios de barco para mostrar as belezas naturais, a prática de alguns tipos de esportes, então, são atividades que geram renda, mas que também não geram nenhum tipo de agressão ao ambiente. O problema é que boa parte dessas atividades são empresas ligadas ao turismo, que desenvolvem elas e não gera muita renda também para a população ribeirinha, para as populações locais, mas pelo menos, dentre esses projetos todos, ele não está gerando um grande impacto, né, para a natureza. Inclusive, tinha um hotel, né, aí, né, que acabou falindo, mas que era muito bonito o hotel e que também dava para ver, né, a área da floresta, era bem legal mesmo, mas por conta de toda essa situação, ele acabou vindo a falir, né. Aí, depois dessas atividades econômicas, desse desmatamento, das indústrias, de tudo que a gente falou, aí não resta outra coisa, né, já que a gente está falando, né, dessa questão de mineralogia, né, então, a gente começa a prestar atenção aos perigos, né, no qual a Amazônia acabou passando. Então, a Amazônia brasileira tem 453 garimpos ilegais, na época que foi feito esse bonitinho aqui, né, esse mapa aqui. Então, o levantamento foi feito no Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, que também sofre com a proliferação de pontos com mineração ilegal. Ah, professora, esses outros países todos? Isso, porque a Amazônia, ela não é só brasileira, né, lembra da aula anterior? Essa, a Amazônia, ela pertence a vários outros países da América do Sul. E aí, esse estudo colocou, né, como é que são os principais impactos só para essa atividade econômica do garimpo, e principalmente o garimpo ilegal, que é aquele que não tem nenhum tipo de fiscalização ali para atuar e regulamentar aquela atividade econômica. Aí, tem as retroescavadeiras, né, que são esses, né, que a próxima a gente tratou, mas o nome é retroescavadeira, que destrói a floresta. Ela, para entrar na floresta, ela precisa abrir o caminho, e depois que ela abre esse caminho, tem que abrir também, é claro, é para as outras coisas. Aí, tem a draga que destrói o fundo dos rios, que precisa revirar isso aí, né, para ver essas terras que foram colocadas aí, se aparece alguma pedra preciosa. E depois, essa areiazinha, os grãos mais finos que foram, a gente acaba ainda adicionando o mercúrio, que é para revelar, né, o ouro. E esse mercúrio é um metal pesado, acaba contaminando, né, o ambiente, contamina as águas, contamina as pessoas que bebem dessa água, contamina os animais, né, que também vivem nesse ambiente, e aí, é extremamente danoso. Então, só a atividade do garimpo, ela provoca três tipos de problemas. A gente desmata, a gente revira, né, o fundo do rio, que aí muda toda a estrutura, né, do solo, e ainda adiciona mercúrio a essa água, que aí acaba com a saúde dos povos, principalmente os povos indígenas, que vivem, né, desses elementos naturais, que eles bebem essa água, que eles usam essa água no cultivo, e ainda comem desses peixes, comem esses peixes que também estão contaminados. Então, as populações indígenas sofrem esse impacto, né, a população ribeirinha, a população indígena, os quilombolas que vivem lá, e a outra parte da população também sofre um impacto muito grande dessa atividade. E olha que eu estou falando apenas do garimpo, porque é ilegal lá, não tem só o garimpo, tem também a retirada de madeira, né, como a gente vê nos noticiários todo dia. E aí, outra situação também ruim e legal que a gente tem é a biopirataria. A biopirataria, né, aqui coloquei como uma engrenagem, que ela funciona ou através do roubo de plantas, ou através do tráfico de animais. Então, a gente deve observar muito, as pessoas que compram esses animaizinhos sabem que eles são retirados, né, a maioria deles são retirados sem nenhum tipo de cuidado, principalmente até no transporte, a forma como eles ficam presos lá, né, nas gaiolas. É uma situação muito degradante, gente, e pensem bem, antes de comprar um animalzinho desse, quantos vão morrer para que você tenha apenas um? Eles não podem ser transitados livremente, então eles vêm em condições bem precárias mesmo, até chegar no ponto, né, de distribuição. Muitos deles morrem no meio do caminho. E tem também o roubo das plantas, que boa parte delas a gente ainda, né, por não ter esse desenvolvimento científico tão atuante. Algumas a gente nem sabe as propriedades e, consequentemente, elas são roubadas antes e a gente já fica sem essa informação. Tem também, a gente está aqui falando, né, do roubo de plantas, rouba também o conhecimento da população local sobre parte dessas plantas, também são roubadas. Então, a biopirataria consiste no ato da retirada ilegal de materiais genéticos, espécies de seres vivos e exploração da sabedoria popular de uma nação para exploração comercial em outra, sem o pagamento de patentes. Só para a gente ter uma ideia, o cupuaçu primeiro foi registrado na Europa e a gente paga, né, praticamente para poder utilizar ele. A gente precisa estudar essas espécies, então, a questão do desmatamento, né, até essa abertura de clareiras para o garimpo, sem falar que no lugar onde está o garimpo também não dá para ter nada, porque vai cavando, né, o solo ele vai ficando cada vez mais um buraco naquele lugar e a gente acaba perdendo parte dessa biodiversidade e abre espaço também para esse tráfico de animais e roubo das plantas e depois a gente pode estar até sofrendo aí, usando esse material, tendo que pagar para outros países, porque descobriram primeiro a propriedade sobre eles. Imagina isso, né, gente? Bom, outra situação, o desmatamento, né, onde a gente tem, né, o desmatamento da Amazônia, ele está perto de se tornar irreversível ou esse ano mesmo a gente está sofrendo muito com esse desmatamento, falta de água em muitos lugares, já está tendo aterracionamento em alguns cantos, então, a gente sabe que as florestas aqui, que já foi até dito em outros momentos, elas ajudam no processo de formação das nuvens que vão desaguar durante, né, o trajetório delas aí pelo país, alimentando as cabeceiras dos rios. É muito importante preservar a vegetação aí para que não tenha, né, muitos problemas, vamos dizer assim, né, com relação a esse bioma, que é muito importante, justamente pelo fato que pode ter até a cura de alguns tipos de doença, como a AIDS, como, né, câncer, que a gente tem aí diversos. Outra atitude também, né, que prejudica o ambiente da Amazônia são as queimadas, algumas são criminosas para, né, invalidar ali aquela área de preservação ambiental e poder ficar favorável para a agricultura, né, o agronegócio para vender de modo geral. Então, uma declaração conjunta sobre a crise do desmatamento e queimadas na Amazônia, assinada por 110 organizações de sociedade civil, incluindo redes e movimentos sociais e parlamentares do Congresso Nacional, foi entregue à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, aqui a segundazinha dele, em Madrid, na Espanha, em dezembro de 2019. Só que de 2019 para cá, principalmente ano passado, a gente presenciou muitas mais queimadas, inclusive teve um dia que São Paulo ficou completamente, né, escura por conta das fumaças que estavam vindo, principalmente da região do Pantanal, ali das queimadas. Queimada é, infelizmente, um dos problemas bastante recorrentes na região da Amazônia e a gente sabe que queimar a floresta não queima somente as plantas, queima também os animais que não conseguem se deslocar daí desse espaço. Assim por isso, a gente até viu na TV várias cobras, várias jabutis, uma série de animais lá que, infelizmente, ficaram aquados pelo fogo e não conseguiram se livrar. Onças, né, com as patinhas queimadas, muito triste, triste mesmo, gente, a gente vai observar isso. O garimpo, eu só coloquei aqui mais, né, uma outra imagem para a gente observar. Essa é uma matéria do Nacional Geográfico que fala, né, que o ouro é extraído. E olha, só para vocês observarem o estrago, né, que fica ali nessa região. Olha aqui a área preservada e a área onde está o garimpo. E esse daí vai descendo e à medida que ele continua descendo, ele vai, uma hora ele chega no rio através das chuvas, né, através da própria água ali, né, dos rios e ele se acumula e vai assoreando, que é quando você vai, né, aumentando o nível, né, de terra no fundo do rio. E aí, consequentemente, vai subindo, a água fica mais ralinha e acaba evaporando mais facilmente, né. Então, só para fazer, né, uma revisãozinha. Aí, nessa aula, nós falamos, né, dos aspectos culturais, falamos, né, dos povos, das lendas que tem, né, referente a ele. Falamos da densidade demográfica, que é baixa, citamos alguns indicadores sociais, né, a exemplo das altas taxas de analfabetismo, mesmo as pessoas que conseguem se formar também não conseguem ter uma qualificação muito boa, a questão do analfabeto funcional e a questão dos problemas ambientais, né, envolvendo aí essa região. Então, eu espero que vocês tenham gostado, essa foi a aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.